Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai jogar Diablo 2 Resurrected. Sim, eu recebi uma aqui de acesso, muito obrigado até o Games aí pela aqui. E a gente vai jogar hoje Diablo 2 Resurrected. Eu cheguei a jogar um pouquinho na última beta, a última alfa, não sei se é uma alfa ou uma beta. Agora é uma beta, acho que a outra era uma alfa. Mas enfim, a gente vai jogar juntos aqui. O jogo tá perto de lançar, lança no dia 23 de setembro. Eu não sei se vocês chegaram a jogar o Diablo na época clássica. Eu joguei, eu não lembro exatamente, porque eu acho que eu joguei no Playstation 1, eu acho que eu joguei. Enfim, eu lembro que eu joguei bastante o Diablo 1, o Diablo 2 eu não joguei tanto quanto eu joguei o 1, mas eu joguei até que bem assim. Mas na época era muito difícil, eu criei aqui o boneco só de teste, o Patiforte, mas quando você abre o seu jogo, você pode clicar aqui no Create New. E você pode escolher alguns personagens que já estão disponíveis. A gente tem a Amazona, não tem esses dois, esse aqui é o Necromancer, essa aqui eu não sei se talvez seja a Tiff, mas enfim. Amazona, Bárbaro, Paladino, Feiticeira ou o Druida, velho. Pô, o Druida deve ser interessante, né mano? Vamos do quê? Acho que eu vou de Druida, mano. Eu acho que o Druida não tava no outro teste que eu fiz, então vai ser o Patidruida. E não vai ficar nada gravado, né? Então hoje é só o teste mesmo, pra gente ver como que tá rolando o game. E, cara, como eu falei, eu joguei, né? Diablo é um jogo que ele marcou a época. Eu lembro que, tipo, além de eu achar ele muito difícil na época, eu tinha um pouquinho de medo de Diablo, assim. Isso é engraçado, né? Mas enfim, a gente tem... Ah, mano, uma coisa que é muito legal que eles colocaram é que pressionando a tecla G, a gente consegue colocar o jogo na resolução antiga, né? Em como que o jogo era antigamente. Então, inclusive, a tela fica com essas barras, né? Você com um botão, você consegue ver como ele tá hoje e como ele era antigamente, né? E, cara, eu joguei, quando eu joguei, era assim, mano. Era desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. E, cara, Diablo é um jogo que, mano, pra você que não tá ligado... Cara, nossa, como explicar Diablo, né? Ele é um RPG de vista... Mano, como é que quando a visão é assim mesmo? Como é que fala? Deixa eu pegar a quest. Ela pegou a quest? Já pegou a quest. É... Cara, em visão isométrica, né? Que é assim, acho que é assim que fala, que é isométrica. E, mano, o negócio do Diablo é que, assim, ele tem hordas muito gigantes. Então, é uma questão... Pra você vencer as batalhas, normalmente você vai ter um fluxo de estratégia e... Como é que será que eu abro o... Peraí. H aqui tá o tutorial. Automap, chat, toggle, legacy... Cara, algum botão. Acho que é o B. Não, não é o B. Tem um botão que eu abro minhas skills, mano. Aqui eu abro meus pontos, né? Então, beleza. Ué, como é que será que eu abro, mano? Eita, porra. Tem um chat global. Porque... Ah, é. Porque tá entrando a versão... Tá entrando o multiplayer no game. Ah, é o T que abre. Aqui eu pego minhas magias, que eu vou precisar daqui a pouco. Mas eu vou pegar shapeshifting, que vai ser mais legal da gente experimentar. Então, cara, Diablo é... Cara, Diablo é Diablo, velho. Eu não sei muito como que eu posso explicar Diablo, mas é isso. E a pegada dele, o que é difícil, é que em alguns momentos você tem hordas muito grandes se atacando e você precisa ter uma build e uma estratégia boas. E, mano, vale qualquer coisa. Jogos dessa época aqui... Mano, não tem bom senso, meu irmão. Tudo que você puder fazer pra passar dos bagulhos, você tem que fazer, tá ligado? Mas é legal, mano. É um jogo bom. É um clássico, né? Que tá vindo aí. É... Claramente, as questões gráficas e mecânicas, como vocês podem ver, mudaram bastante, né? Mas... Mas eu acho que a essência do game tá ali. É... Eu não sei, honestamente, mano, se a pegada desse jogo aqui seria afetar... Eu acho que é mais atingir o público saudosista do que atingir um novo público, né? O legal do Diablo, na verdade, disso aqui é que, mano, muita gente que não jogou na época vai poder jogar hoje em dia. E, honestamente, é uma experiência que eu acho que seria muito legal, tá ligado? Se você tiver como, mano... Porra, joga aí, tá ligado? Pelo menos as betinhas que estão grátis... Mano, quase metade do jogo tá disponível, parece, nessa beta. É... Eu acho que tava dando drop de key na Twitch, nas lives da galera lá. Então vale a pena você dar uma conferida pra ver se realmente eu não tô falando besteira. Mas, às vezes, você testar e ver se é a sua vibe de jogo, assim. É... Ao mesmo tempo que eu acho que, talvez, pra galera mais nova, né? O jogo tem envelhecido mal. Então, é... Se eu pudesse apostar num público que jogaria o Diablo, eu apostaria, talvez, no público... É... Ai, ele pode pegar. Eu arremesso à distância aqui, se não me engano. Eu acho que é mais o Saldosistaça mesmo. Ou, talvez, as pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar na época do Diablo mesmo. Eu acho que... Tá, eu vou começar com o arremesso, essa porra. Normal até... Ah, tá aqui, ó. Normal. Troll. Aqui, porra. Eu quero arremessar. Então, velho... É... Eu vejo que esse game, ele vai... É uma chance legal do pessoal que não jogou, tá ligado? Jogar. Mas, ao mesmo tempo, como as mecânicas foram, no geral, mantidas, né? Eu acho que, em dia, a gente tá acostumado com jogos... É... Que, porra... Que elevam mais, tá ligado? Então, talvez, o público novo... Não goste tanto. Mas, com certeza, sem a menor sombra de dúvidas, pro pessoal Saldosista, brother... É uma parada muito louca, tá ligado? Nossa, que difícil. Eu não faço ideia de como tem que ser a build. Esse aqui me dá mana. Eu vou tentar ganhar umas mana e eu vou aumentar um pouco minha destreza. Porque parece que eu sou meio porradeiro também, né? É... Eu quero transformar em lobo. Essa aqui eu quero... Essa habilidade eu quero aprender, mano. Será que dá pra eu colocar isso aqui, de alguma maneira, num cinto de atalhos? Ah, requer nível 2. Mano, eu tô nível 2? Ah, não. Pode pá, mano. Eu acho que não. Como é que será aqui, ó? Ah, ok. Então, peraí. Deixa eu ver, porque tem algum atalho aqui. Não vai ser o quê? Que ele vai trocar a arma do meu burro. Olha que legal. Olha a câmera de super zoom, mano. Pô, será que será que será... Ai, que legal, velho. Caralho, ó. Aqui, então, dá pra gente ver realmente, visualmente. O jogo tá bem bonito mesmo, né, mano? É... Cara, então, a pegada eu acho que é essa. Mas, tipo assim, pra você que na época quis jogar e não conseguiu, às vezes porque você não tinha uma máquina que fosse necessária, tá ligado? Pra você jogar, mano. Tem um jeito de trocar isso. Ah, é W. Porra, W. W eu troco. E aí, com esse aqui, então, eu posso colocar aqui. E agora eu vou poder virar um lobão. Vambora. Ó. Oh, yeah. Da hora, mano. Vambora, caralho. Então, assim, mano. É... É aquilo. Eu acho que... Porra, vai pegar esse público. O saudosista e o público que não pôde jogar na época, tá ligado? Que tinha vontade, mano. Por algum motivo, sabe-se lá qual motivo... Puta, tem algum botão de trocar corrida? É, ué. E tá. E aí eu acho só que um ponto é esse, tá ligado? Volte. Ah, tá falando que eu ainda não tô pronto pra enfrentar essa área aqui. Então, tá, beleza. E... Tá ligado? Então, eu acho que é meio que isso, assim. Tipo, é um jogo legal. É legal quando os caras fazem um bom trabalho, assim. Você vê que isso é... Querendo ou não, é alguma preocupação com... Com o público antigo. E, ao mesmo tempo, talvez, atrair um pessoal novo, tá ligado? Por outro lado, eu questiono, na real, um pouco da efetividade. Nossa, moleque. Eu vou apanhar horrores aqui, hein. Por isso que eu tô num bisomão. Vamos embora. Então, é óbvio que a gente questiona um pouco a questão de... A gente questiona a questão, ó. A questão, obviamente. De... Será que é o ideal? Será que é o que é necessário, tá ligado? Então, tipo assim, o... Pra atrair um público novo, mano. Eu acho que quem gosta de um bom RPG, tá ligado? Uma pegada bem... É... É... Sombria, né? Nesses RPGs e build, estratégia. Porra, tem de tudo a gostar. Aí eu tô num momento fácil aqui do jogo. O começo dele, oficialmente, eu não... Preciso fazer nada, né? Você vai batendo nos bichos e eles vão morrendo. Não tem segredo nesse momento do game. O que muda real é... Ah, olha aí. Eu tenho que matar todos os monstros dessa... Dessa dungeon aqui, mano. O que vai mudar, no caso, é... É mais pra frente, quando o jogo começa a ficar difícil mesmo. Esse primeiro ato, ele é muito pra aprender, tá ligado? Mas, mano, o Diablo é um jogo que, se você não fizer uma boa buildzinha, você vai passar uma fome, mano. Vai passar uma nervosinha aqui. Cara, eu gosto bastante, né, velho? Eu gosto bastante. Sempre gostei. É... Hoje a gente tem o Diablo 3. Ele tá na temporada 25. É... Inclusive, o pessoal tá bem... Eu tô bem empolgado com o Diablo 4. Eu vi os trailers e, mano, parece que vai ser um bom jogo também. A gente deve ver uma engine bem parecida com... Com a desse jogo aqui que a gente tá jogando agora, né? E ele já aparece. Ele só parece ser um pouquinho mais sanguinário e tal. Vamos já botar aqui na telinha clássica, ó. Cara, isso aqui, na época, né? E a hora que a gente também tem que entender o valor histórico das paradas, né, mano? A gente... Esse jogo aqui era, tipo, mano, extremamente realista e sanguinário, tá ligado? Ah, caralho! Olha esse jogo, mano! É muito pesado! E hoje em dia, vocês podem ver que, mano, já é outra vibe, né? Já sente bem menos o impacto, né? Ele é bem mais bonitinho do que qualquer outra coisa, né, mano? Ai, caralho! Eu perdi a botar errado, mano. Não queria voltar a ser humano não. Ah, eu tô sofrendo, velho. Eu preciso melhorar o meu personagem aqui. Preciso buildar, porra. Eu não vou, eu não vou... Oxi! Oxi! Beleza! Crashou, pessoal. É uma beta, né? Vamos lá, eu já arrumo e a gente já volta. Beleza, o jogo voltou, mas voltou lá na cidade. Eu tive que vir até aqui avançando. Mas o meu personagem tava salvo, então tudo bem. Enfim, manos, então é o que eu tava falando, né? Agora, mano, engraçado porque essa versão aqui tá parecendo mais bugada, mas acho que é porque eles abriu as funções multiplayer e tal. Diablo era um arregaço, mano, e eu achava muito animal, tá ligado? Meu sonho era manjar, mas eu não sabia, mano, quando eu era mais novo. Então, tipo, eu meio que jogava meio que na sorte, tá ligado? E aí é um jogo que hoje fica muito mais claro pra mim que na sorte não tem como funcionar, mano. Não tem como, tá ligado? Então, por exemplo, eu tô aqui andando. E beleza, é bem intuitivo. Você consegue entender rapidão que, por exemplo, tem uns goblins xamãs que tão levantando os goblins que eu mato, tá ligado? Então, tipo, eu meio que tenho que focar nos goblins xamãs pra que eles não levantem zumbis dos goblins que... Ó, o xamã tá ali no meio, aquele ali, ó, que joga magia, né? E na época, obviamente, quando eu era mais novo, a gente, mano... É engraçado, né? Porque por mais que, mano, eu não soubesse ler o que tava escrito, né? Não sabia inglês e tal. Tipo, mano, você tem noção do que tá acontecendo ali, né? Você fala, porra, aquele ali é o mago e tal. Então, visualmente, o jogo, mano, ele era agradável, né? Na época dele, isso aqui que eu tô mostrando pra você aqui, que, mano, é um negócio que a gente fala... Jesus, como que a gente jogava videogame desse jeito? Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo, o fogo é legal. Cara, na época, isso aqui era, mano, surreal de realista, né? Então, acho que hoje a ideia nem é tanto ser realista, né? Mas é dar essa aparência muito mais profundidade, lisa, 3D, né? Enfim, aqui tem um Spectral. Ah, vamos matar ele. Então, mano... Eita, pô, eu tô apanhando o que sei aqui. O meu drop foi bom, caralho, let's go. Nossa, vai ter difícil... Ai! Deixa eu me curar. Eu apanhei muito aqui. Será que ele tem outros ataques? Não tem, né, mano? Não tem, não. Eu quero... Eu vou, mano, eu vou... E é aquilo, tá ligado? É um jogo, mano. Diablo, é um jogo que, tipo... Você tem que, nas primeiras vezes, você vai se concentrar. Até você acertar as suas primeiras builds e tudo mais, você vai, tipo assim... Opa, deixa eu focar aqui, né? Mas, depois de um tempo, mano... Ué, porque não tá identificado, mano. Eu tenho um Scroll of Identify aqui. Ó, é, mano. Os caras já se preocupavam com os bagulhos. Colocar uma armadurinha, pãs. Desce umas potezinhas pra cá. Um cintinho, chão. Por que eu não posso usar? Porque também não tá identificado. Mas eu tenho Scroll of Identify. Algumas mecânicas, na época, pra mim, eram muito complicadas, né? Tipo essa aqui que eu tô... Opa, deixa eu deixar minha cama pra cá. Tipo essa aqui que eu tô fazendo agora. Porque eu tô arrumando os itens, né? Equipando. Eu não vou me preocupar muito com o build. Porque, mano, no final dos contos, né? Vai deletar o boneco. Oi, aí, rapaz. Um anelzinho brabo. Mas o jogo, né, mano? Só o fato dele tá mais bonito, de fato... Já é bem agradável, né, mano? Já é um negócio que dá aquela vontade a mais de jogar, assim, né? Então, eu tenho também o fator de que, mano... Eu sempre gostei, mas eu não lembro de quase nada, tá ligado? Tipo, então, mano, me empolga muito quando rola um bom remaster, assim. Esse é um remaster, né? É remaster. Não é nem considerado um remake. Limpei. Quatro monstros sobrando. Então, mano, pra mim é mega agradável. Tipo, o fato de que na época, mano... E a minha memória afetiva é muito boa. Dos momentos que eu passei jogando Diablo. Mesmo da vontade que eu tinha de jogar Diablo. E agora eu tô aqui, mano. Jogando Diablo, tipo, numa qualidade legal, tá ligado? Trocando uma ideia em eras de, mano... De produção de conteúdo de YouTube, de live, né? Então, mano, são coisas que me agradam. Do jogar online e tal, né? Eu lembro de ter jogado Diablo. O 3 eu cheguei a jogar bastante. Até recentemente. Acho que ano passado eu baixei o Diablo 3 pra jogar. E eu joguei no Switch e tal. Então, a minha vida inteira, mano, eu meio que consegui... Mano, que treco será esse, né, mano? Alguma coisa ali, mano? Não faço ideia do que é isso. É... Ah, aquilo ali é algum erro do jogo, hein, mano? Era só pra ser a fumacinha. Mas eu acho que... Essa bola aqui não devia estar aparecendo. Bom, enfim. É... Então, tipo, me traz uma sensação legal, tá ligado? Me traz uma nostalgia maneira, assim... Ao mesmo tempo, tipo... Que não traz aquela decepção de estar jogando um jogo... É, foi todos... É mó legal, porque, tipo assim... Porque, mano, quando eu fui jogar um jogo de antigamente... Eu imagino que vocês também passam por isso, assim... É... É meio frustrante, assim... Porque, tipo, eu lembro do jogo ser melhor, tá ligado? Eu falo... Nossa, mas era tão legal, mano. Então, tipo assim... Hoje eu olho pra esse gráfico do Diablo... E é bonito, tá ligado? E é atual. Mas, mano... Imagina você ter que jogar, tipo, desse jeito, tá ligado? Eu não ia, mano... Curtir, tá ligado? Eu ia estranhar. Então, mano... Quando rola um bagulho desse... Eu acho que é bom. Agora... Será que todo o tempo que demora pra rolar um bagulho desse... Aumenta o valor que a gente tem nele, né? A nossa saudade e tudo mais? A gente pode ter vários questionamentos sobre... É... Isso do mercado, né? Mas eu acho que o mais importante, na verdade, agora... É a gente estar com um jogo bem feito, né? É a gente estar com um jogo funcional. Funcional... Teve aquele crashzinho, mas tá na beta, então tá safe. Ah... O jogo final a gente não quer que crée... Crash, a gente quer ter algumas possibilidades legais. O que eu preciso pra pegar isso aqui? Transforma então o Air Bear. Ah, é nível 6, mano. Eu vou economizar pontinhos, porque... Pô, eu quero muito... Tá, né? Ah, eu posso entrar em frenesi quando eu virar lobo. Pô, mó da hora, mano. Caralho. Ah, eu tenho summon, rave. Olha, eu tenho um summon de hack. Da hora, velho. Caralho. Aí ficou da hora demais. Ah... Pô, mas é engraçado, né, mano? Mó zoado. Mó difícil usar as magias aqui. Mas deixa eu usar o corvo. E deixa eu... Deixar a do lobo nesse esquema. Aí, ó, mano. Temos um corvinho, velho. Você é louco. Só posso ter um, será? Ou posso ter dois? Não, só posso ter um. E aí, quem vai me dar a próxima missão? Agora que eu tô aqui me questionando. Eu não sei se eu tinha que falar com ela pra eu ter a próxima missão. Talque. Não quero ouvir. Não quero trocar ideia, não. Ah, tem a lojinha dela. Ela tá vendendo uns bagulhinhos. Que eu caguei. E na real, eu não sei se eu tenho missão pra fazer ou não. Como é que eu vejo se eu tenho missão? Não, velho. Botou errado. Cá, toda hora eu aperto o M. Que mania, né? Eu podia vender as coisas nela, né? Ô, eu vou vender tudo. Pode pá. Pra quê? Eu não sei, mas eu vou vender tudo. Chora-se. Esse aqui. Mais nove enchantas de defesa. Ô, louco. Pera aí. Porra, bem melhor. Safe. Vou vender esses bagulhos, porque esse aqui é da Sorcerer. Agora também tem um inventário. Eu não sei se tinha, mas tem um inventário compartilhado, né? Então você consegue compartilhar itens entre seus personagens. Quer dizer, eu lembro de ter lido isso em algum lugar. Mas agora se eu falar pra vocês que eu lembro aonde que eu li, eu vou mentir, porque eu não lembro, não. Pegar a missão. Bem-vindo, Outlander. Será que eles vão dublar? É uma boa, né? Beleza, outra missão aqui, ó. Procure por Bloodraven in the Burial Grounds. Perto das Caud Plains. Das planícies geladas. Ah, tá. Eu consigo achar ali o bagulho. E é aquele jogo, mano, que assim, você tem que jogar com esse mapa na tela, né? Eu tô deixando bem sem mapa na tela pra que vocês possam ver, tá ligado? Porque quando vocês assistem, eu imagino que vocês não querem ficar com o bagulho na cara aí, tá ligado? E eu não vou tretar muito, não. Eu vou já avançar pra próxima. Ô, caralho. Vamos, caralho! Virei ursão, mano. Lobão, cê é louco. Eu queria virar o urso logo. Tome. Safado. Vai, tome. Ai, o meu corvo matando a galera. Vai, corvinhão! É, mano, eu tenho um corvo matador, mano. Cê é louco. Algumas coisas que a gente vê que é engraçado, né? Tipo, os limites do mapa, né? No, no... Na tela de mapa, é uma... Tipo, uma muretinha, né, mano? E essa muretinha, cê não passa ela de jeito maneira, né, mano? É muito engraçado isso, mano. Eu ainda não posso pegar esse aqui. Não, esse aqui é nível 6, não. Aqui, esse aqui. Poison Creeper. Summon a vine that's pre-disease. Um negócio que... Ô, chuva de fogo, mano. Cê é louco. Vambora. Quando eu for pra forma humana, eu quero puxar a chuva de fogo. Inclusive, eu posso arrumar, ó. Eu vou puxar a forma humana, certo? Aí, pá, vou apertar aqui, eu vou tirar essa lança e eu vou colocar o chuva de fogo. É isso. E aqui eu vou... Não, o corvinho tá ali. Tá show. Vamos ver a chuva de fogo de mana. Chuva de fogo. Então, e é isso, tá ligado? Gente, que... Carvalho, cê é louco. Mas vira lobisomem que é mais legal. Lobisomem. E o corvo... Ah, mas meu corvo parou, porra. Nem ferrando. Pior que eu tô sem mana. Agora eu vou embora assim mesmo. Vamos procurar... Ah, apesar que isso aqui acho que é um poço do quê? A fonte, a fonte da mana. Beleza, então. Desvira. Puxa. Aí puxa o corvo. E volta pra ser lobão. Eu quero meu amigo corvo, velho. Eu e meu amigo corvo. Samo muito, amiguinho. Ah, eu tô com bônus de dexterity. Eu nem precisava ter aumentado ali. Eu nem sei, manos. Eu tô aumentando a reveria, tá? Por que não vai ficar esse personagem mesmo? Então eu tô só metendo o locão. Tô nem aí. Toma, toma. Os servidores estão dando um tempinho de resposta esquisito, tá ligado? Porque eu acho que de fato eu tô jogando num servidor. Eu não sei se eu deveria, mas eu acho que estou. Eu gosto também da economia do jogo. A economia, ela evolui bem gradativamente, sabe? Então você nunca se sente trabalhando com números muito impossíveis. Aqui a Flávia, ela vai falar que eu não posso ir pra cá. Não é pra cá que eu vou ter que ir, não. Eu tenho que ir nas planícies geladas. Nas cold plays. Não, eu digo cold plans. Será que é pra ir com ela ali mesmo? Talvez já é com ela mesmo. Vamos tentar, vai. Vamos ver se é tão difícil. Ela falou que é difícil. Vamos ver se é tão difícil mesmo. Aqui, ó. Cold plans, velho. É isso aí. Let's go. Eu já esqueci como é que eu vejo. Olha que legal, mano. Caralho, o visual do jogo tá bonito demais. Você é louco. Eu queria sabe o que, mano? Ah, olha. Aqui eu tenho um atalho pra trocar os bagulhos mais rápido. Hum, isso é interessante. Eu queria ver a missão, mano. Será que eu consigo? Eu apertei algum botão errado ali. Pode pá. O que será que eu vejo a missão, mano? Não é T, T, U, P. Não é I, O, P. P também não é. Agora eu tô apertando os botões do meio do teclado. ZXC também não é. B não é. Ué, mano. Eu não sei, velho. Eu acabei de ver o bagulho e já esqueci. Tá ligado? Bom, em algum lugar que eu clicar aqui vai aparecer a quest, né? Eu não sei aonde que é, não. Mas eu lembro que era por aqui minha quest. O meu corvinho tá arregaçando ali, mano. Caralho, meus bichos que são. É forte mesmo, porra. Ah, eu não posso usar as magias quando eu tô assim, né? Ó, aqui, ó. Ó, a cabaninha. Tem. Caralho, é legal, né, mano? Eu queria só pegar nível 6, velho, pra gente poder virar outro bicho. Vai ser mais legal ainda. Caralho, tô me machucando. Caralho, estamos batendo. Nossa. Caralho, mano. Então é o seguinte. Ah, o corvo eu posso invocar mesmo, mesmo tendo na forma de urso, mano. Tive que apelar, mano. Tive que apelar, mano. Tive que apelar, porra. Tava me machucando, bagaralho. Pô, que dá muito lembrar qual que é a minha quest, mas eu não lembro o botão. Ah, mano, mas tá aqui embaixo, né, burro? Quest log. É o quê que ia ver as quests, ó? Procure pelo corvo de sangue nos cemitérios perto de Cold Plains. Tá bom, vamos lá. Caralho, eu tô machucando mais de lança do que de lobo, porra. Não faz sentido. Tô, não, tô, não. Eu acho que no meio daquelas três ali tinha uma diferenciadona. Tava uma com o nome bugadão, tá ligado? Mas é isso, mano. O game é essa vibe aí. É explorar, é fazer build. Pô, eu com certeza... Assim, eu não vou me dedicar muito nessa beta, porque quando o jogo sair agora, que tá acho que dia 23 de setembro, eu queria... de fato jogar pra valer, tá ligado? Eu sei que se eu focar agora, eu vou enjoar. Eu sei que agora vai começar a vir bastante RPG, até porque também tá chegando o nosso New World, tá quase voltando aí, né? Vai ser bem legal também. Mas o JBLIN tá, mano, é isso, tá ligado? Tipo, é legal o fato de que eles conseguiram manter parte da essência do jogo. Eu, como sempre, eu vou... Mano, eu acho que meu papel aqui, inclusive, é esse. É questionar, tá ligado? Então, mano, pra sempre eu vou questionar o bagulho, assim, no sentido de, mano, e aí? Mas qual que é a ideia? É só ganhar dinheiro em cima da galera que é saudosista? Ou será, mano? Isso eu tenho sempre que questionar. Olha como vai, velho, fritando as meninas. Tem algum xamã levantando eles. Eu tô, ó, aqui, ó, o xamã aqui, ó. E eu dando molinho. Pra atrair eles. Eita, porra, eu tô com minhadaço. Tipo, é meio engraçado, né, mano? Porque ele tem aquele fator RPG que... Tipo, ele... Beleza, ele tem um pouquinho de estratégia de movimentação, né? E acho que isso é um dos principais fatores aí do game. É o que fez ele ser o que é até hoje. É isso aí. Mas ele também é muito RPG, né, mano? Porque a gente, às vezes, acerta a porrada e não cota. O cara dá umas porradas e, do nada... Sei lá, mano. É engraçado, mano. É engraçado. Tipo, a gente acostumou muito com os... Com os jogos da atualidade, mano. Tá ligado? Vai, filho. E aí a gente sempre fica... A gente vai jogando e vai ficando com essa sensação de... Mano, mas tá bom, né? Tipo, cadê os clichês de jogo moderno, né, mano? Ó. É, legal demais, mano. Tá maluco. Esse bagulho de colocar a câmera no modo clássico é muito bom, né, mano? Para, velho. Passa muito feeling correto pra gente, essa porra. Então, agora tá dando Enter Stony Field. Não é o meu objetivo, né? Meu objetivo é encontrar o corvo de sangue, mano. O Blood Raven. Tem que focar no xamã, né, velho? Senão ele levanta os outros. O que eu tô mesmo? Tô nível 4 druida, tô indo já pro nível 5, mano. Se eu fizesse essa missão do Blood Raven aí, eu já iria rapidão pro nível 6, tá ligado? E aí eu já conseguiria colocar uma segunda magia pra gente ver. Eu vou tentar dar uma segurada, pelo menos, pra chegar até lá, mano. Vai ser legal também redescobrir builds, né? Redescobrir momentos e tal. Viver a história do bagulho. Eu acho que é o que pega mais mesmo, né? A gente hoje tem bons jogos e mais modernos, mano. E quando a gente sente saudade, assim, é gostoso, né? Vocês tem isso aí com muita coisa, mano? Tipo, esse negócio do peito de você lembrar exatamente de uma época ou de algo que você fazia, tá ligado? Eu acho que isso por si só tem muita beleza. Aí bugou pouco, hein, game? Ih, caralho. Parece que caiu, mano. Que esquisito, mano. Mano, agora que eu tô vendo, mano, que, tipo, tem um canal de trade aqui que a galera... Bom, pelo menos parece, sei lá. Caralho, se a gente não conseguiu... E aí, mano? Será que caiu? Será que crashou? Ah, que merda, hein, mano? Tá meio esquisito o jogo. Tá meio esquisito. Eu não sei por quê. Parece que é o servidor, mas será que eu tô conectado num servidor pra jogar o game? Minha última beta foi tão lisinha, mano. Não tive nenhum problema. Parece que ficar tendo um problema assim é meio esquisito, né? Eita, beleza. Acabou. Aí, ó. O jogo só carregou até aqui, velho. Caralho, que bizarro, né, mano? Mas, ó, posso dar o papo? Eu talvez eu jogue um pouquinho mais dessa beta em off, mas eu não vou insistir muito, não, porque tá funcionando meio mal e isso tá me irritando um pouco. Mas é o seguinte. Pode chover, velho. Do nada. E os bichos não agem. Chate, olha. Isso aqui é legal pra ver bem, né? Olha como era. Olha como tá. Você é louco, né, mano? Oi, chate, eu vou parar por aqui. Eu só queria trazer um testezinho rápido pra vocês aí. A segunda vez que eu jogo, eu queria realmente upar mais. Seria, mano, interessante, tá ligado? Saber quais, tipo, se eu conseguiria, como é que seria o Summon do Lobo de Espírito, né? Enfim. Ah, não, Summon não. Shape Shifting. Eu queria, por exemplo, virar o Urso. O Urso ia ser legal pra caramba, mano. Depois do Urso, você vira o quê? Fire Claws. Não, você pode virar o Urso ou o Lobo, né? E aí você vai upando tanto o Lobo quanto o Urso e eles vão tendo características meio que únicas deles. O que já seria bem legal, tá ligado? E, mano, mas enfim. A gente vai parar esse vídeo por aqui, porque o jogo realmente não tá querendo funcionar. É uma pena. Mas essa beta, espero participar de outras. E aí, quem sabe, conseguir trazer mais. Queria saber, aproveitar e perguntar o que vocês têm com o passado de vocês com o Diablo. Se é nada, se é alguma coisa. Se vocês vão jogar, se vocês não vão jogar. Me conta aí a impressão de vocês com esse jogo, certo? Meus queridos, estamos juntos. Espero que tenham gostado. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau.